Eu tenho respeito mais grande mesmo à instituição do Banco Central. Não tem gente não superqualificada, rubiano não superqualificado atrás dele. E não está produzindo informação perfeita. Mas tem uma coisa que não se chama metimento de política e snoramento de gente. Agora que o presidente central vai passar, não quer arrassar o que o primeiro-ministro avisa, para fazer assim, é o que tem feito bom. O rubiano, o que tem que qualificar, não tem que ter feito bom. De como? Você não quer informar o povo como é a instituição? O governo atual tem mais de 8 anos aqui, que tem 21 anos de governação de todo o outro governo. Não tem mais de 8 anos. Mas ainda não está falando, não está referindo a um desastre financeiro que foi criado em 2009. Não tem que ir em casa. 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 Se eu ler essa era parte de CFT, e vou interpretar parágrafa, 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 parágrafa. Eu também compro de que tem... Uau, nós estamos apropiando agora aqui de um presupuesto. O que é um presupuesto? É nota de cifra real. Então, eu tenho que ir embora e comprar, e o que eu proponho para nós para gastar. Eu tenho que ir embora e proponho para gastar. Mas na final do ano, a gente vai fazer um supletoário para o governo. O que é o supletoário para o governo? O gasto que eu não comentei, sem que eu estou aprovado na suposta medida de setembro, um ano por mês. Então, é uma coisa que não tem nem o pé, nem a cabeça. E com a coisa que eu vou jogar, não tem uma regla que eu vou dizer, meu amigo, se eu vou fazer o governo aqui, eu vou colocar o governo de estrafa e o estrafa vai incluir o perro de bocas. E aí, eu vou colocar todos os membros do Estado. Não pode ser em 2016, não pode ser em 2005. Tudo está pegando o outro. Então, é uma situação contínua. Então, eu vou colocar a raia, com o governo de Saquefo, que produziu um reporte. Na ano 89, CFT, no norma, CFT está a reportar com na ano 89, Central Accountants Dins, sua autoridade, para fazer o que não temos um accountants controle, a ordem eliminada. Então, o governo de Saquefo, está escrevendo em um reporte de 2017, de anuário de 2017, do CFT, de com quem a instruir o Estado para mudar a lei e eliminar a possibilidade de um Central Accountants Dins, para fazer um accountants controle. Perceba de um caos, hoje em dia. De um caos, para estar a manipulação, com uma maneira, por exemplo, uma fundação de desenvolvimento Novo São Nicolás, 54 milhões de florins desapareceram. É um bocadinho. Aqui na Rússia não está fazendo nada. Nada. Com... O Black Blaster não está quitando. O Black Blaster está pagando por aqui. Se um banco na América, ou na Alemanha, não está bem fiável, e 150 milhões de dólares, mas está pedindo aqui na Rússia, e com que ele cai. Ele cai o outro.